Eu comecei a estudar para as Olimpíadas desde o começo do primeiro ano, então o estudo para Olimpíada não é repentino, ele é um estudo incremental, devagar, é um processo até um pouco demorado e em 2020 especificamente por causa da pandemia a gente continuou o estudo remoto, especificamente para a economia, a gente começou a trabalhar com um processo mais individual a partir da segunda fase, tendo aulas específicas para a resolução do business case e resolução de teoria econômica, foi extremamente empregado na terceira e segunda fase da Olimpíada, especificamente da Olimpíada de Economia, da Olimpíada Brasileira de Economia e o ano em si foi bastante, exigiu um posicionamento estratégico, não só para o estudo das Olimpíadas e das diversas Olimpíadas acadêmicas, mas também do próprio ano letivo em si. Eu fiquei classificado em terceiro lugar no Brasil para a Olimpíada Brasileira de Economia e isso me classificou para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Economia, em que o Brasil pegou primeiro lugar no mundo, tanto no business case quanto no ranking geral e eu peguei medalha de prata na Olimpíada Internacional. Participe o máximo possível das Olimpíadas, eu acho que esse é o ponto fundamental. O ambiente olímpico é muito importante porque não tem o ponto negativo geralmente associado com não atingir o que você queria dentro do ambiente acadêmico normal. Então não só você está indo além do conhecimento exigido normalmente do aluno do ensino médio, mas também se você não atinge algum objetivo específico que você está desejando, isso não vai te prejudicar dentro do ambiente escolar. São apenas pontos positivos que podem ajudar para o aluno, então faça o máximo de Olimpíadas possível, estude por meio do P3O e por meio de outros alunos, se juntem, esse na verdade é outro ponto fundamental. O ambiente colaborativo que vem junto com as Olimpíadas, se você se juntar com os seus amigos para estudar, para ver como é a resolução de um problema, para resolver uma lista, você facilmente percebe que é muito mais forte e muito mais próspero do que tentar fazer sozinho. As Olimpíadas especificamente ajudam bastante agora também no ingresso de faculdades dentro do Brasil, mas também no exterior, então isso ajuda bastante na construção do seu currículo, na construção de um histórico acadêmico e além das oportunidades dentro do país, eu consegui conhecer colegas que são brilhantes, interagir com pessoas que me inspiram e isso foi bastante importante para a minha formação pessoal e acadêmica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL